Rodovia BR-155, uma rodovia federal que corta o estado do Pará. Ali na frente você pode observar um trecho em que o asfalto praticamente inexiste. E esses trechos da inexistência de asfalto se repete por vários locais, inclusive causando acidentes gravíssimos como o que ocorreu na tarde da última terça-feira, dia 24 de maio, em que foi vítima o senhor Wesley. Transcrição e Legendas Pedro Negri A colisão teria ocorrido entre um carro fiorino e uma carreta, entre a cidade de Rio Maria e Pau d'Arco, próximo à localidade conhecida como Bambu, entrada para a cidade de Floresta do Araguaia. O motorista do veículo, identificado como Wesley Silva, de 31 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. Wesley Silva era juiz de futebol e militava no esporte há bastante tempo. E assim que as imagens do acidente começaram a circular nas redes sociais, Wesley foi reconhecido imediatamente pelos amigos e colegas do futebol. Ainda segundo testemunhas, o motorista da carreta tentava fazer uma outra passagem em local proibido e que havia bastante poeira, o que dificultou a visibilidade, fazendo com que a carreta se chocasse com o carro que Wesley conduzia de frente, o que causou a morte da vítima presa às ferragens. O acidente provocou uma interrupção no trânsito da movimentada rodovia. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e conseguiu controlar o tráfego. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti